Morales, tapetes orientais diretamente do artesão pra sua casa com descontos de até 50%. E ó, Gabê. Gabê, gente, é o nosso forte. Nós temos todas as medidas, exemplos e padrões exclusivos, indiano ou iraniano. Exemplo de medida 90 por 60? Três parcelas de 144 reais. Não tem lugar nenhum esse preço, Paulo. Shopping Eldorado, telefone. 3812-0304. Morales. Vem.